Super fácil, massinha rápida, vou usar farinha, fermento de bolo mesmo, fermento químico, tá? Um pouquinho de sal, abro o buraquinho no meio, leite, a água, eu vou colocar pouquinho, e vou ver se precisa colocar um pouquinho mais, tá? Misturo. Coloco um pouquinho do óleo, e aqui ó, a gente vai sovar ela até ficar uma massinha mais lisinha. Rasga a massa, puxa. Rasga a massa e puxa, tá bom? Massinha pronta, tá vendo que ela fica mais lisinha, tá? Agora o que eu faço? Corto nas porções que eu quero, e vou bolear todas. Vou deixar cinco minutinhos, enquanto isso preparo meu molho. Tomate ralado, azeite. Um pouquinho de sal. E aqui, como é pizzinha, eu vou colocar orégano. Molhinho, pronto. Pego a massinha, achato com a mão. E começo a abrir a nossa massa. Agora, eu vou dar a última abrida na minha massa. O que eu já faço? Ligo a panela. Tá bem fininha, e agora eu já coloco na frigideira. Gente, é super rápido, tá? Três minutinhos de cada lado, e a nossa massinha já está pronta. Pizzinhas todas prontas. Agora é só rechear, gente. Põe na frigideira, coloca molhinho, recheio o que quiser, e mata a sua fome, tá? Vou colocar o meu molhinho, umas fatias do meu queijo. Fogo baixo, pra não queimar no fundo. E agora a gente espera o queijinho derreter, e a pizzinha tá pronta. Queijinho derretido. Coloco a minha pizzinha no prato. Vou pegar um manjericãozinho aqui. Colocar ainda um pouquinho de azeite, hein? É uma super ideia pra você fazer num happy hour. Pode fazer um monte de pizzinha, deixa lá vários recheios prontos, cada um vai montando a sua. Fica deliciosa. Agora eu vou fazer as nossas pipocas deliciosas, doces e salgadas. Pipoca é uma coisa que todo mundo deveria ter na dispensa sempre. Porque é fácil e a gente pode saborizar as pipocas de diversas formas, tá bom? Uma panela. Eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite no fundo da panela. Coloco um pouco. Ligo a panela. Agora, ó, deixo. A hora que começar a explodir, eu pego um pano e faço isso aqui, ó. Balança, tá bom? A gente vai fazer de quatro sabores. Vou fazer lemon pepper, que é pimenta com limão. Uma de páprica, é super famosinha. Caramelo e chocolate com cacau, tá bom? Sal, aqui eu uso sal refinado mesmo, tá? Vou fazer duas salgadas e duas doces. Lemon pepper. Mistura. Prova. Mais um pouquinho. Eu amo páprica. Ó. Mistura, mistura, mistura. E agora, as doces. O que eu vou fazer? Aqui eu tenho um chocolatinho. Vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos, tá? Chocolatinho de 30 em 30. Não adianta ter pressa, tá? Começou a derreter um pouquinho. Volto. Deixo mais 30. Mistura o chocolate derretido. Pega um pouquinho do chocolatinho em pó. Joga em cima. E mistura mais um pouquinho. Ah, de caramelo. O que eu faço? Pega uma frigideira. Coloca o meu açúcar. Aí aqui, ó. Quebra as bolinhas de açúcar. Vai começar a derreter. Caramelo pronto. Imediatamente, eu coloco ele nas minhas pipocas. Não põe a mão aqui, pelo amor de Deus, que isso aqui tá muito quente. Olha, é ponto de caramelo mesmo, tá? Ó. Ponto de caramelo. Você lembra que eu vou no cinema e eu peço pipoca doce? Eu ponho sal. Parece estranho, mas não é, tá? É muito gostoso, ó. Limão pepper, páprica, chocolate e caramelo. Agrada tanto os formiguinhos quanto os não-formiguinhos. E fica delicioso, né? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto